Fala pessoal, beleza? Bom, vamos lá, hoje eu vou trazer um conteúdo aqui pra vocês que muita gente tem me perguntado como é que eu defino classes e métodos em Goals, tá? Classes, métodos e funções em Goals Em Goal é um pouquinho diferente, mas no fundo a essência é a mesma de que vem do Java ou outras linguagens, tá? Então vamos lá pro hands-on vou trazer pra vocês aqui o main.goal, tá? Vou definir o package, a function, main, principal, né? Então aqui o que a gente vai fazer? Já de cara a gente vai definir aqui uma struct que é como se fosse uma classe em Java ou em outra linguagem Então no lugar de eu fazer lá em Java class eu faria em Java students, né? Com S maior escolar ficaria em Java students, né? Ficaria alguma coisa desse tipo aqui, tá? E aí lá em Java eu definiria as variáveis, etc. Em Goal é parecido, só que é um struct Então vai ser type, student, struct, tá? E aqui dentro eu defino as minhas variáveis Então name, string Vou fazer aqui um grades que são as notas do aluno um vetor do tipo inteiro Eu vou fazer aqui a idade do aluno do tipo int Então aqui é como se eu tivesse definido a minha classe, tá? Repara que não tem um método dentro dela Não tem get set, não tem calcular média Não tem nada desse tipo até o momento, tá? Como é que eu faço para ter uma instância daquela classe, né? Para ter um objeto? Então a primeira coisa eu faço assim, né? Student, student1 Vamos chamar aqui de estudante1, tá? Recebe, student, abre e fecha Então aqui eu já tenho um objeto estudante, tá? E se eu quiser setar valores Eu tenho duas formas Primeiro Ou eu uso estudante.age Estudante.grade Estudante.name Ou eu já passo aqui Como se fosse num construtor O name, né? Então vou passar aqui o aluno Rafael Vou passar aqui as notas do aluno, né? Então aqui eu passo Um vetor do tipo inteiro Com os valores lá Vou passar uma nota aqui 7, 8 e 8, tá? Passei algumas notas E aqui eu passo a idade do aluno, 19 Então aqui eu tenho esse aluno instanciado, né? Se eu der um log nesse student1 aqui, ó GoRamMan.go Ele já vai jogar ali o meu objetozinho, né? Que representa aquela minha struct Que é uma instância da minha classe Que é o meu objeto aqui Nesse caso, tá? Então Essa é uma forma de representar Ah, tá? E agora como é que eu crio um método, tá? Primeiro de tudo Eu vou criar uma função, né? Se eu criar uma função aqui Por exemplo Func, tá? AverageGradle Que é a função de calcular a média Né? Como é que eu faria esse cara? Primeiro eu vou dizer pra ele Que aqui dentro eu recebo As médias Do tipo inteira, né? Então eu recebo as médias E eu retorno a média calculada Que pode ser um Floats 32, tá? Recebendo esse cara aqui dentro Como é que eu faço? Faço a soma das médias Faço um for pra percorrer esse cara Então eu vou usar esse for Vou usar o forzinho mais tradicional ali, tá? Vírgula item Tem, recebe as notas É... Range Faltou a palavrinha Range Aqui na frente, tá? Então aqui ele recebe as notas E aqui ele faz a soma das notas, né? Sun recebe item Tá? O que deu de errado aqui? Ah, tá Recebe zero Pronto Tá? Então aqui ele recebe E aqui ele dá um return Sun Que é a média calculada Return Sun Então aqui é um método Só que é um método solto, né? É um método Que ele fez aqui De forma solta E de forma independente Eu só tenho que fazer aqui Uma conversão Que às vezes Como não tem tipo Aqui na variável Ele entende como se fosse um inteiro Porque é um vetor de inteiros Então eu vou Só antes de retornar Fazer a conversão Pra um Float 32 E pronto Faço esse retorno Então aqui se eu chamar a função Se eu chamar essa função Log.println Chamar a função Average Aqui Calcular a média Passando pra ele Ele espera um vetor Então se eu passar pra ele aqui Student1.gradles Ele vai calcular a média Vou tirar esse escrito aqui Ele vai calcular a média Beleza Eu fui lá Opa Calculou a média aqui Na verdade ele fez uma somatória Ele não calculou a média Então pra calcular a média Eu tenho que dividir Esse cara Pela quantidade de itens Que eu tenho dentro do grades Isso aqui Então esse cara aqui Também tem que ser um Float 32 Tá? E aí eu calculo a média De fato eu faço um Dividido por outro Ele faz a média 7.6 Ali Então foi uma média calculada Só que isso é um método Solto Eu tô chamando aqui Não é um método Da função Da struct Student Como é que eu faria Um método Pra essa função Student Então o que eu vou fazer Eu vou criar aqui Um average Novamente Gradle Só que aqui Eu vou passar O tipo Student Quando eu coloco isso aqui Na frente Eu quero dizer Que eu tô calculando A média Do estudante em questão Aqui Do objeto Em questão Isso aqui muda tudo Na verdade Então eu não preciso Mais passar Isso aqui pra ele Porque eu vou acessar O meu objeto S.gradle E pegar As notas Que ele tem Dentro do objeto E aí nessa chamada Como é que eu faço? Eu até vou deixar Esse aqui Mas eu vou fazer o seguinte Log. Log. Log.printlain Passando o meu Student Daí vou chamar O método do Student Passando o meu Student Ponto Average Então nesse caso Ele chama A minha função Do Da classe estudante Da struct Estudante E aí ele me calcula Média e retorna Então se eu fizer isso aqui Vai dar na mesma Porque aqui Eu tenho uma função Solta Passando o vetor De notas E aqui eu tô passando O objeto estudante Pra ele E dizendo Calcula a média Do meu estudante Que ele acessa lá E pega pra mim Tá? Então Simples assim Essa é a diferença De um método solto Tá? De uma função Para um método Em Golang Valeu Um abraço De um método solto E aí Obrigado.